Hoje nós vamos testar o novo iluminador de BM Beauty Flesh and Bloom na cor Tulipe e o relançamento do Eye Powder na cor Light Diamond. A gente vai conhecer esse produto bem de pertinho em todos os detalhes pra realmente descobrir se esse produto tá valendo comprar ou não. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje temos o lançamento de blogueira. Dessa vez é o relançamento de uma marca BM Beauty, que é a marca da Bruna Malheiros e junto com o relançamento veio com vários produtos novos. Um deles é o iluminador Flesh and Bloom, que é a coisa mais linda. E também vou testar o Eye Powder, que é um dos produtos mais famosos da marca. Então nesse vídeo aqui você vai conhecer todos os detalhes sobre esses produtos, eu prometo. E vocês vão conseguir ver bem de pertinho pra vocês concluírem o que vocês acham sobre eles. Então sem mais enrolação, bora lá testar e conhecer esses produtos de pertinho. Essa é a embalagem do iluminador Flesh and Bloom. Ele não tem nada pra segurar o produto, então acaba dando uma caída. Um pouquinho que pega do produto e já dá esse glow. E esse é o brilho da cor Tulip. E esse é o Eye Powder. Ele tem partículas de brilho dentro. E aqui dentro ele tem um abre e fecha pra não gastar muito produto. E esse é o Eye Powder. Bem fininho. Então agora bora lá testar. E primeiro a gente vai testar o Eye Powder pra ir na ordem cronológica da maquiagem. E vocês já viram a embalagem, né? Uma coisa que eu achei super legal é que aqui atrás já tem a cor Light Diamond. Não é só no produto, na caixinha. Então eu achei super legal. E ele tem 4 cores. 20 gramas, hein? Realmente muito produto só pra passar na área dos olhos. Por R$74,90. Ele promete ser ultra leve e ultra micronizado, fixar, selar e matificar a pele. Ele dá um efeito soft focus, que é por conta desse brilho que já já conto mais pra vocês. É a prova d'água e tem toque aveludado. Essas partículas de brilho que eu mostrei pra vocês no swatch, elas vêm pra evidenciar menos a olheira e iluminar sem deixar a pele pesada. E além disso ele promete não evidenciar as linhas finas. Então depois de tantas promessas milagrosas, a gente vai aplicar pra ver como fica na minha pele. Cheguei mais de pertinho pra gente testar. Vou testar de um lado com o pincel e de outro lado com uma esponjinha pra gente ver como fica o resultado dele. Achei muito legal que tem esse negócio de abrir e fechar, porque não desperdiça produto. Olha, minha pele tá assim antes. Eu só, enfim, preparei minha pele sem passar nada de pó. E vou pegar no próprio produto mesmo, tirar bem o excesso e vou aplicar aqui embaixo. Primeiro eu dou batidinhas e depois eu tiro o produto. Aplicado só de um lado o pó. Eu sinto muita diferença em relação a evidenciar as linhas. Eu nunca testei um pó assim que cuidasse dessa aparência. Pra mim o pó era só finalização pra matificar. Então isso me surpreende muito. Tem partículas de brilho que peraí que eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Aqui ó, tem partículas de brilho que vocês conseguem ver bem. Aqui, mas é tão suave, tão suave, que é quase imperceptível. E aqui a diferença é de um lado com pó e de outro lado sem o pó. Vocês viram, né, como fica o efeito leve. E agora eu vou aplicar com a esponjinha pra dar uma cobertura maior. Óbvio que com a esponjinha pesa mais. E depois vou passar o pincel. Então vamos testar, ó. Vou pegar aqui na esponjinha pra fazer o efeito baking. Gente, olha isso. Eu só apliquei mesmo, ainda não passei o pincel. E é quase como se não tivesse o pó aqui. Ele é muito, muito, muito fininho mesmo. Aqui na mão, ó, vocês conseguem ver a finura dele, ó. Então enquanto aqui dá o processo de baking pra gente ver a diferença dos dois efeitos, vou contar o que eu estou achando sobre esse produto. Eu já testei ele no meu Instagram, então eu já tenho uma primeira impressão e passei o dia inteiro com o produto. E se vocês quiserem ver, tá lá no Destaque, tá bom? Que é blog Saís Leal, já acompanha por lá. E eu gostei muito desse efeito. É o que eu falei em relação a cobrir as olheiras. Esse brilhinho eu achei bem particular, porque eu nunca tinha testado nada igual. Mas realmente ele dá um blur na olheira sem ficar pesado. Eu não sinto que tem pó aqui. O que é incrível, porque o pó ele vem pra selar e pra adicionar coisas boas. E não pra ficar tipo uma pele totalmente pá. Então esses produtos aqui, pra mim, tá sendo incrível. Eu já fiz um vídeo testando os meus melhores pós, contando tudo pra vocês sobre eles. Então se vocês querem entender o que eu falo sobre essa diferença, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, pra vocês conseguirem conhecer eles bem de pertinho, tá bom? E agora, tirando o baking aqui, é como se eu quase não tivesse com pó. Eu tô tirando tipo quase nada, sabe? Ele não pesou nada. Eu prefiro com o pincel, por facilidade mesmo, por preferência. Mas achei que ficou perfeito com o baking. Eu só não achei que ele ficou um pouco mais, tipo, pesado, sabe? Uma cobertura um pouco maior. Depois, com a make finalizada, eu vou contar pra vocês o meu veredito. Mesmo já dando minhas opiniões aqui, pra vocês terem uma ideia, tá bom? E agora a gente vai testar o iluminador Flash in Bloom. E olha, a gente, vou dizer uma coisa. Pra ganhar dos iluminadores que eu gosto, tem que ser muito bom. Eu sempre testo aqui muitas coisas diferentes. Então se você gosta sempre de ver novidades de blogueira, aproveita já pra se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque a gente sempre tem muito dessas coisas por aqui. E o último iluminador que eu testei foi o da Rafa Kalima. E eu achei, tipo, muito bom. Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo pra vocês. Mas indo para o Flash in Bloom, que eu acho que vai ganhar o meu coração também, eu comprei na cor Tulipe. Vocês viram com o flash como o brilho dele é intenso. Ele também tem quatro cores e sai no valor de R$64,90. E o produto tem 4 gramas. Essa coleção aqui de iluminadores, ela é inspirada nas flores. Os nomes deles, o brilho deles é inspirado nas flores. E é daqueles iluminadores que tem micropartículas de brilho, que no final dá um glow enorme na pele. Além disso, dá pra construir, que é o que a gente vai testar aqui, passar mais pra ficar mais cheguei. E também promete durar por mais tempo na pele. Uma coisa que eu já não curti muito, mas eu nunca tinha testado iluminador em pó, eu acho que todos são assim, é que não tem alguma coisinha de segurança como pó. Então, tipo assim, você abre, você tem que abrir num lugar seguro, porque senão vai sair glitter pra todo lado. Eu vou aplicar com um pincel de iluminador assim, porque ele tá limpinho, e pegar mesmo o que tem na tampinha. Eu peguei aqui essa quantidade. Olha isso, eu encostei muito pouco! Jesus amado! A cor tulip é a primeira cor, a cor mais clara. Olha, gente, que é a coisa mais linda. Depois de aplicar dos dois lados, mostrar a intensidade, construção, vou mostrar pra vocês de perto, igual eu mostrei o pó pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, essa aqui é uma aplicação, esfumando o iluminador. E agora a gente vai para o outro lado. E outra coisa que a gente vai testar é nos olhos, porque a Bruna Malheiros falou que ele fica lindo nos olhos. E olha isso! Eu vejo ele como um iluminador mega cheguei, mas ao mesmo tempo, ele, por ter essa micropartícula de brilho, ele não é aquela coisa assim, um brilho puro, sabe? E esse aqui é o outro lado, com uma camada também. Agora a gente vai aplicar outra camada aqui pra ver se ele constrói, dá um brilho mais intenso. Constrói, olha isso! Olha, constrói super bem. Enquanto aqui tá mais delicado, aqui tá extremamente cheguei. Vou dar um zoom antes da gente testar nos olhos. Olha, gente, esse lado aqui é o lado com uma camada só. Tá lindo e dá esse efeito quando mexe, ó. Que é o meu preferido. E aqui é com duas camadas. Pra mim já fica extremamente cheguei, mas ele promete construir e ele realmente cumpre. O meu lado preferido, com certeza, é com uma camada só. Acho que super atende. Esse aqui fica mega cheguei. Mas pra quem gosta, sabe que dá pra construir. Agora eu vou pegar um pouquinho disso aqui, que está o caos, pra passar nos meus olhos. Eu achei ele um pouco similar ao Just Glow, mas eu acho que o Just Glow, ele tem um fundo da Marisade. E ele talvez seja uma mistura do Just Glow com o Candy Glow, que é o iluminador em chique da Marisade. Eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Porque eu não acho que esse aqui tenha fundo, o que é uma coisa muito boa, porque ele realmente só fica o glow, enquanto o Just Glow tem um fundo. Mas o Candy Glow da Marisade, ele já não tem tanto brilho quanto esse aqui. Então eu acho esse aqui um meio termo incrível. E acho ele com um pouquinho mais de brilho, um pouquinho não, bastante mais de brilho, do que o da Rafa Kali. Mas já falei aqui pra vocês, que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, pra vocês também verem o que eu tô querendo dizer. E olha, aplicado nos olhos, eu achei muito delicado. Eu já tinha testado ele ontem, e continua com essa ideia. Ele não fica, tipo, mega brilhante. Ele fica assim, abre os olhos. Fica uma coisa delicada. Agora, será que o novo iluminador de BM Beauty e o Eye Powder valem a pena comprar? Eu achei que são produtos muito bons. O Eye Powder, confesso que eu achei que ia ser minúsculo, e é muito grande. Então eu acho que vale totalmente o preço desse produto. Ele realmente dá um efeito diferente de outros produtos que eu já tinha testado. E acho muito importante ele ter um produto bom pra área dos olhos. Porque quando a gente não sabe se maquiar muito, ou, enfim, erra na maquiagem, normalmente é nos olhos, e que a gente quer deixar bonita, acabar ficando muito envelhecido. Então eu achei um produto mega diferente, que vale super a pena comprar. E pra mim, a cor Light Diamond ficou ótima. É a segunda cor da cartela. O iluminador. Eu tinha muitas expectativas, e as expectativas foram alcançadas, porque é um iluminador muito intenso, só que ao mesmo tempo não vai ficar carnaval. Então eu adorei muito. O meu é a primeira cor. Eu acho que a segunda cor também daria bem legal na minha pele e não teria fundo. Ponto negativo que eu não gostei é a embalagem, porque eu acho que eu vou perder muito produto aqui. O que é, assim, tipo, pigmentado, que um pouquinho dele já rende muito pro rosto, toda vez que eu abro, cai produto. Então isso acaba me incomodando. Mas, por outro lado, eu acho que a maioria dos produtos de iluminador em pó são assim, então eu não vou crucificar esse produto. Mas se tivesse alguma coisinha ali que solucionasse esse problema, seria muito melhor. Então, basicamente, estão super aprovados. Gostei muito da qualidade da embalagem, da entrega, da promoção, porque eu comprei numa promoção que eu ganhava R$50 de desconto, então saiu muito a pena. Me conta aqui embaixo qual produto que você mais gostou e se tem algum produto de Baby Beauty que você tem vontade de testar, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem também me deixa aqui embaixo, tá bom? Que eu respondo todo mundo. E eu espero vocês no próximo vídeo desse canal.